Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer a penúltima aula para vocês de dedos amigos, né, com três dedos, três notas, sempre três notas, conjunto de três notas. Beleza? Agora nós vamos fazer qual exercício, que é o penúltimo exercício. Que é basicamente esse aí, né, eu estou colocando esse aí para vocês verem a parte inicial, tá, o dedo dois, o dedo dois vai se manter, tá, o dedo dois vai se manter fixo na corda, tá bom, para fortalecer o dedo dois, né, o dedo um é também um dedo forte, o dedo dois também tem que ser um dedo forte. Porque são um e dois que dão suporte para os outros que são mais fracos. Não quer dizer que vocês não vão fortalecer eles, vão, mais para frente, aliás, a gente já está fortalecendo eles, ok? E por que que a gente vai fortalecer o dedo mindinho? Porque é para fazer um sol maior bonito, ó. Entendeu? Então vamos lá, vamos lá. Qual é o próximo? Este aqui nós vamos passar para este, para você printar aí e guardar no seu, no seu, no seu arquivo, né? Para você poder fazer esses exercícios, você pode printar à vontade, guardar, aí, sei lá, imprime, não imprime, e faz o que você achar melhor. Mas agora, lá vamos nós. Estamos aqui, ó. Nosso lindo metrônomo, 70 GPM. E vamos que vamos. E vamos lá. Se você sentir que a nota, você errou a nota, que o dedo não alcançou, dá uma leve torcida da mão para dentro, tá? Não se preocupa muito se vai ficar a corda suando agora, tá? Agora, não é momento de se preocupar com isso. O momento agora é de se preocupar com a precisão, o ritmo, de tocar certinho com o metrônomo, tá? Fortalecer os dedos, e acertar a coordenação motora. Fortalecer mão, coordenação motora, e ritmo certo. Fortalecer mão, coordenação motora, e ritmo, 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 e ritmo. Percebam o som, agora estou tocando um polegar sem a unha. Música Vocês me perdoem, eu fui conversar com vocês e acabei desconcentrando Errei uma corda aqui Música Estou usando o polegar com unha Música O timbre é bem diferente Música E a sétima corda está afinada em si Música Tentem sentir e internalizar a distância entre as notas Música 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 O polegar sem unha Música O timbre é bem diferente Música 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 Sétima afinada em Si. Se você não tem a sétima, tudo bem, faça só até a sexta. Se você não tem a sétima, tudo bem, faça só até a sexta. Se você não tem a sétima, tudo bem, faça só até a sexta. Se você não tem a sétima, tudo bem. Se você não tem a sétima, tudo bem. Se você não tem a sétima, tudo bem, faça só até a sexta. Se você não tem a sétima, tudo bem, faça só até a sexta. Se você não tem a sétima, tudo bem. E aí, é isso, ó. Vibrato nós vamos trabalhar mais pra frente. Nós vamos fazer alguns exercícios bem interessantes pra vibrato. Mas nós não vamos fazê-los agora. Tem mais algumas coisas que eu queria falar sobre esse exercício. que é basicamente o seguinte. Se a mão cansar, você pode dar uma leve soltada no dedo, tá? Você pode fazer isto. Todos os exercícios que vocês fizeram, fizeram com o dedo preso, vocês podem, em algum momento, na troca de corda, no meio dele, vocês não podem, em algum momento, dar uma leve soltada aqui, tá? Mas sem cortar o som. O momento exato disso, ele é variável. Ele é variável. Ele é muito variável porque acaba que você é meio que particular. cada um vai saber qual é o melhor lugar pra se fazer. Então, você tem que sentir, fazer e sentir qual é o momento melhor de você dar uma leve relaxada, uma leve soltada, pra relaxar a musculatura do polegar, tá? Pra relaxar, uma leve descontraída, né? Uma leve soltada, pra você conseguir fazer o exercício, né? Sem tantos intervalos. Se você precisar parar, não tem problema, você pode parar. O objetivo não é exaurir a mão. A mão não pode ficar exaurida, você não pode estar exausto, porque aí você vai fazer a posição errada, sabe? Você não vai fortalecer, entendeu? Uma casa, você pode dar uma forçadinha pra fortalecer, mas uma, tá? Com o passar do tempo, você não vai precisar mais dar essa soltada, porque a mão vai fortalecer com a repetição. Então, você vai com calma. Eu sei que esses exercícios de dedo 4, de dedo mindinho, eles são mais chatinhos, mas eles são super necessários, porque tem uma pá de coisa que vocês vão fazer com o dedo mindinho, tá? A questão do polegar que eu falei que muda o timbre, né? Vamos lá. Uma coisa simples em pentatônica. Que isso já teve assim, assim, vou. Que isso também pode fazer. Vamos lá, pessoal desse jeito. Primeiro coraita zurück. E aí, depois하게,��ú. Deixar aqui e eu, nãoós... Tá luta definitely. Mais tchau, mano! Tchau! Muito bom. Com unha Sem unha Com unha Sem unha E é isso Até a próxima